Ardente demais Ardente demais Unir afeto assim é unir o sangue Sinto tremor, cordes Meu coração dança Não de alegria, não é júbilo A acolhida pode ter rosto ingênuo Tomar por gentileza liberdades Cordialidade, inocente, afeição Sendo até elogiável, reconheço Mas brincar com as mãos e os dedos do outro Como agora Os sorrisos estudados como diante do espelho Esses suspiros A cortesia como essa incomoda peito e fronte Amílios, és meu filho? Amém?